TV Viva apresenta Jornal Olho Vivo Boa noite pessoal! Eu aqui de novo no Jornal Olho Vivo Tô até aqui de camisinha nova, palitozinho aqui novo É, todo bonitinho, bonitinho, nos trinque Olha, o primeiro dia do mês de maio é dedicado ao trabalhador Viva o trabalhador minha gente! Viva! Bate palma! Eita povo mole, parece um prato de papa Vamos embora! Mas vocês já perceberam que desde o início do governo Collor A classe trabalhadora vem diminuindo no país Diminuindo! É, minha gente! O desemprego está feito praga! Atingindo o país inteirinho! Vejam só como anda a situação aqui em Pernambuco! A partir da edição do plano Collor em março do ano passado É de pelo menos 300 mil trabalhadores desempregados Isso em alguns setores se dá com mais intensidade Há exemplos dos companheiros da construção civil, metalúrgicos e da área têxtil Além de diversos servidores federais que foram colocados em disponibilidade ou demitidos A política recessiva do governo Collor trouxe duras consequências para o setor texto no estado No Grande Recife, onde na década de 80 existiam aproximadamente 38 mil trabalhadores Hoje tem somente 10 mil Em Paulista, o fechamento desta fábrica agravou ainda mais a situação Em 89, quando a gente assumiu aqui o setor texto de Paulista Como representando o sindicato texto Nós tínhamos na época de 7.500 trabalhadores Hoje está reduzido a 3.500 Perdemos a metade dos trabalhadores Só aqui na área de Paulista E como é que está a situação desses trabalhadores? A situação desses trabalhadores está difícil Mais do que difícil Passando necessidade Todos os dias chega a número de pessoas pedindo dinheiro para comprar leite Pedindo dinheiro para comprar açúcar Café para os filhos Estamos tentando uma cesta básica Até agora não trouvemos nenhum resultado O pessoal está passando necessidade Eu tenho a pensão, tenho 3 filhos Mas mesmo assim não dá Porque estudando, pagando luz, água Ainda bem que eu não pago aluguel de casa Mas não dá Porque eu tenho que trabalhar Porque a pensão é 15.150 Não dá para sobreviver de jeito nenhum 4 pessoas Tenho que trabalhar Você tem procurado emprego? Procurado muito Hoje mesmo eu vim lá de Paratybe Na Malharia, na Guerri, na Santista E nada O que o pessoal tem dito? Não está pegando ninguém O que nos interessa mesmo é reabrir a fábrica Estivemos até, fomos em João Pessoa Procurar, que tem uma cooperativa lá que funciona A fábrica fechou E a cooperativa está funcionando desde 1982 Fomos lá saber de que forma isso roda Pegamos o estatuto da cooperativa E se não tiver solução O governo do estado Seria interessante rodar sobre os trabalhadores Em forma de cooperativa É uma das soluções E a fábrica tem condições de funcionar? Tem condições que até hoje Ela não deve um centavo ao estado Está limpa, não deve nada ao estado A fábrica está pronta para rodar O maquinário está em dia? O maquinário está em perfeito estado Só está faltando só a matéria-prima Que é o algodão O setor metalúrgico também penalizou o operariado A categoria em Pernambuco foi reduzida em 45% Houve fechamento de indústrias E demissões em várias outras Além disso, a queda salarial destes operários De setembro até agora Foi de 177% Nós estamos com um quadro de recessão Na nossa categoria Muito grande e alarmante, por sinal Para se ter uma ideia de março do ano passado Quando foi o começo do governo Collor Até agora nós temos um dado De 17.229 pessoas demitidas Sabendo a gente que o mercado Não absorve essa mão de obra Quais as causas principais dessa situação? Bom, meio circulante Está se vendo que o dinheiro não existe E por outro lado nós vemos também O problema de investimentos Que não existem nos setores Aliado a uma situação Geral E queda de salários Pouca renda Pouder aquisitivo baixo Então não há um retorno Do dinheiro No meio da indústria Do comércio De serviços A alegação do patronato Dizer que não tem mercado Não consegue vender Seus produtos E a gente sabe perfeitamente bem Que isso realmente acontece Com tanta recensão Porque quem não tem salário Não pode comprar Mas na verdade Existe todo um plano Por trás disso aí Traçado pelo governo Collor Realmente para deixar Cada vez mais O nosso país mais pobre E mais dependente A única saída É um confronto político Direto ao governo Collor No sentido de mostrar A grande insatisfação Que está acontecendo Hoje das diversas categorias Da classe operária Nesse país Dando um basta Na verdade Essa situação de arroz salarial E essa recessão grande Que está acontecendo No nosso país É minha gente O presidente Collor Disse que ia governar Para os descamisados É Mas parece Que ele quer mesmo É deixar o povo Sem camisa Sem calça E com aquilo roxinho É Com aquilo roxinho Pequenininho Acanhado Roxinho Mas é de fome É Vocês estão vendo aqui O jornal está dizendo Que 10 mil pessoas Podem ser demitidas Na construção civil Estão brincando Com a paciência do povo Vocês não acham pessoal? E depois Ninguém sabe Por que que o centro do Recife Está desfigurado Com suas belezas encobertas Por uma multidão De camelôs Vendendo Bujingangas De todo tipo É o desemprego Minha gente O desemprego 3,5 É vender barato Para vender muito Eu quero ver Logista vender esse preço 3,5 Essa é 2 Mas damos com 500 É a promoção mais barata da cidade 3 algodão Só paga 100 reais Por que que você prefere Comprar aqui do ambulante E não na loja? É mais em conta Mais acessível Você sempre compra do ambulante? Não Comprei na loja Porque lá não tinha Algumas coisas E aí você encontrou Foi Sobrevivemos daqui Sobrevivemos daqui Para sustentar a nossa família Aqui é a nossa indústria Nosso trabalho Nosso emprego Nosso assado E ali quando é tudo É o que eu estou me virando É com esse serviço aqui Vendendo esse negócio aqui E estou me saindo aqui Eu fui empregado 16 anos Em uma firma 4 mil e duas aqui E aí foi demitido Foi demitido E o jeito que eu tenho foi Me submeter Vender esse negócio aqui na rua O senhor tentou conseguir outro emprego? Tentei conseguir Mas o emprego que eu arrumei Não dá para sustentar a minha família São 12 anos Que eu vendo lanche Eu vendo Eu mexo com tudo Vendo a carajé Quando dá Eu mexo com barraca De cachorro quente Eu mexo com tudo Porque eu tenho 4 filhos Para sobreviver Nós vamos fazer o que? Vamos roubar? Quanto tempo você vende aqui na praça? Desde pequena Sempre viveu disso? Sempre Não dá para viver? Dá Você tentou arrumar emprego Alguma outra coisa? Alguma vez? Não Eu vendo essas taças Vendo negócio de camiseta, calção Vale a pena ser vendedora ambulante? Vale porque não tem outro serviço, né? A senhora já tentou outro serviço? Já tentei, mas não deu certo Aí eu estou sendo camelô mesmo Então aqui no fim de semana A dona de casa vai usar um pouco da sua vaidade Está aí, ó Um xadrez diferente, né? Um prato à moda chinesa Um prato que as cozinhas italianas sempre apresentam A senhora já ouviu falar que estão querendo tirar os ambulantes da rua? Sou contra Acho que eles devem permanecer Atrapalha um pouco, né? Como eu estava dizendo Se fosse para tirá-los e colocar no outro lugar Por mim seria uma boa Mas tirar assim E deixar eles à vontade A mercer das coisas Não dá, né? Os mais estão dizendo que vão colocar a gente no carro de Santa Rita Mas lá não vende nada, não É péssimo lá Você acha que adianta arrumar uma área específica para os ambulantes ou não? Não Disseram também que só vai os cadastrados Mas quem é que é o camelô que tem cadastrado aqui? Nenhum Mas se for tirar a gente daqui vai ser ruim demais O que a gente vai fazer, né? Agora também quando a gente tirar Deixa a gente trabalhar pelo menos na peneira, no pescoço Quer tirar por causa que acha que é muita gente, né? A administração que quer tirar o ambulante da rua, né? Pelo menos eu já estou com 56 anos de idade Não tenho mais condição de armar emprego, né? Não tenho mais idade para armar emprego, né? E vivo daqui há muito tempo, minha vida é essa mesmo, né? Não posso separar, não tenho que separar não, né? Eu creio que nenhum, nem nenhum companheiro desse Que vive, né? Nós temos que insistir para viver disso Nunca tenho outra profissão Minha profissão sempre foi ambulante, viu? É, moçada Até intelectuais que apoiam o presidente Collor Como cientista político Hélio Jaguaribe Garantem que a solução para reduzir a miséria no país É a reforma agrária Mas aqui em Pernambuco Até iniciativas como as das 800 famílias Que ocuparam 4 mil hectares em swap Não tem apoio do governo E a única garantia da posse da terra que eles têm É a própria organização dos trabalhadores A ocupação desta área teve início há três anos Mas em setembro de 89 Os trabalhadores chegaram aqui organizados Com a proposta de cultivar a terra coletivamente Hoje são 800 famílias Num total de 4.639 pessoas E já tem plantado cerca de 103 mil mudas de árvores frutíferas Além de lavoura de subsistência A terra é quem vem me dando O meu sustento e a do meus filhos E com isso eu venho me mantendo E não vivo mais melhor, companheiro Porque vivo nessa tremenda luta Enfrentando essa batalha Que tem semana que a gente perde mês e mês Tem tempo Quando agora mesmo nós estamos numa luta muito tremenda Faz três semanas que eu estou Correndo aí junto com os companheiros Para que nós venham agilizar essa questão Tão séria que está aí na nossa frente Porque essas terras Quem está aqui é quem ela precisa dela Mas a posse da terra ainda não está assegurada Em dezembro do ano passado Eles chegaram a acampar em frente à Assembleia Legislativa Para pressionar os deputados A aprovarem uma mensagem do então governador Carlos Wilson Que cedia 2.365 hectares Em regime de comodato por 15 anos Nós sabemos que para a gente ficar nas terras Precisa de um contrato comodato Aonde vai assegurar aquelas famílias que estão lá Nós viemos para o palácio Com cerca de 400 famílias E fomos atendidos muito bem O governador atendeu a gente em praça pública E prometeu que ia dar o contrato com o modato O objetivo mesmo era 100 anos 100 anos De segurança daquelas terras Mas como eles acham que não é capaz Se ele se assinar 30 anos nós aceita Se ele se assinar 20 anos nós aceita também A mensagem foi rejeitada A ameaça de expulsão ainda existe Agora sob a alegação de que esta é uma área De preservação ecológica Nós entendemos que Preservando a ecologia Estamos nós aqui E aqueles que se votam contrário a isso É porque são contrários realmente A reforma agrária Porque veja só O que prejudica os mananciais É os canaviais Que está aí emprantado Em áreas que eles dizem que é a área ecológica Que resta de mata aqui Ainda está preservada E vamos continuar preservando Graças a organização da associação Basta ver a casinha de cada companheiro No lote próximo da mata Ali se um companheiro escutar Alguém cortando um pau Rapidinho avisa para outro Fica difícil do camarada sair Para transportar por exemplo Toro de madeira Sair daqui sem ninguém ver Então a forma De preservar a natureza é isso E reflorestando Plantando fruteiras Como nós estamos plantando aqui É pessoal É preciso Estar atento E forte É É preciso resistir E a gente encerra O jornal Olho Vivo de hoje Lembrando do Gonzaguinha Eita Gonzaguinha Velho Gonzaguinha Um trabalhador como a gente Que resistiu até a morte Levantando a sua voz Contra as injustiças Desse país É isso aí Gonzaguinha Até um dia Pois muito bem Minha gente Boa noite E até o próximo Jornal Olho Vivo Até o seguinte Ninguém vai embora ainda não Que o Amaro Amaro vai bater um papo aqui Com vocês Até Até meu povão Amaro Segura aí Amaro Tchau A gente quer viver Pleno direito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver Uma nação A gente quer ser Um cidadão A gente quer viver Uma nação É 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 A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer tudo o melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão Disposta na janela Pra passar a mão dela A gente quer viver Pleno direito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver A gente quer viver Eu tenho um